Leitura do livro de Édras 1 de 1 a 6 Início do livro de Édras 1 de 1 a 6 No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Péssia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca do profeta Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Péssia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação Assim fala Ciro, rei da Péssia O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele, que se ponha a caminho e suba a Jerusalém E construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém E a todos os sobreviventes de onde quer que residam As pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais Além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém Então se levantaram chefes de família de Judá e de Benjamim, sacerdotes e de vida Todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor Que está em Jerusalém E todos seus vizinhos lhe trouxeram toda espécie de ajuda Em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos Sem falar em todas as doações espontâneas Palavra do Senhor Graças a Deus Amém